Vamos falar aqui com um sorriso. Sorriso, tu conseguiu essa fralda aonde, hein, Sorriso? Na farmácia Pagmentos. E tu não deu pra tu entrar lá, Marcos? Não, eu não sei que não. Hã? É a primeira vez que tu vai preso? Não, não. É a primeira vez que eu fui pra cá, não, filho. Eu sei que eu vou pra cá, já. E tu ia arrombar essa fralda? Chegou o Furtando essa fralda pra quem? Tu ia vender pra quem? Pra quem quiser. Pra quem quiser. E quando tu faz esses furtos, tu oferece a quem? Porta e porta? Quem tu vê? Quem quiser. Quem quiser. É a primeira vez que tu vai preso? As outras vezes, tu foi preso por quê? Eu fui preso na rua. Como é teu nome? O Antônio? O Antônio? Francisco Anderson, né? Tá aí, o Francisco Anderson visitou a farmácia Pagmentos. E acabou furtando essa fralda a qual ele está segurando. Falaram para os policiais aqui, o sargento aqui. Sargento, rapazes. Vocês acabaram prendendo ele em quilômetro no centro da cidade. Mas foi uma batalha do físico. Peguei esse menino. Muito conhecido nas nossas patrulhas, em outras ocorrências. Vários gols aqui no centro da cidade de Sobral. E quando ele correu com essa fralda, com a corte de fralda de propriedade ali da farmácia Pagmentos, entrou na ponte do Norte Shopping. Foi o sufoco de encontrar ele dentro do mar. Apesar de ser pequeno, né, Osanito? Pequeno. Aí a gente conseguiu pegar ele e a gente vai fazer o procedimento agora. Aparentemente, quem vê, pensa que é o menor. Mas já tem 18 anos. É, já tem 18 anos e muitos golgos ele já tem feito aqui no centro.